Psicopatas, demônios, um trinco no inferno, essa semana no pipoca quem de clássicos. A única coisa que me fez ver esse filme foi a série. Tava lá de boa procurando um filme pra ver e acabei me deparando com essa imagem aqui. Atraente, não? Mas diferente do filme original, Elsa Gonzalez é que faz satânico pandemônio em vez de Salma Raya. Mas saindo um pouco do assunto, se vocês quiserem que eu fale de algum filme específico, por favor, falem nos comentários. Sobre Santanico pandemônio? Imagina de onde eles tiraram esse nome. O filme tem ninguém menos que George Clooney, com esse interantino dos papéis principais, dos irmãos que... Antes de conhecer a série, eu nunca tinha tido nenhum interesse em assistir esse filme. Mas foi então que eu comecei a assistir e eu vi George Clooney. O que eu pensei? Se o filme é bom, o filme é muito bom. A única parte que eu considerei bastante grave nesse filme, e olha que eu nem sou uma pessoa... Aliás, vocês devem considerar, sei lá, conhecimento técnico sobre filmes. Porque a única coisa que eu estou fazendo aqui é tentando despertar interesse de vocês nos filmes antigos. E nesse filme, o único problema foi muita história, por pouco tempo. Tipo, a história vai sendo contada super bem, mas... Passa de uma cena pra outra, e parece que faltou alguma coisa ali, é como se tivesse um buraco na história e você não soubesse o que fazer. Enquanto o filme vai passando, parece que isso é substituído pela ação e meio que brutalidade que eles não mostram diretamente. Até o momento que eles chegam no Twisted X. Vai, Tiri Twisted. É, Tiri Twisted. Mas então o filme começa com os irmãos Gecko tentando fugir da polícia. Só que eles... o filme começa exatamente mais ou menos no meio. Depois de eles terem roubado no banco, eles vão acabar numa loja de bebidas no meio do banco. E aí eles matam o policial. Aí continua, e aí eles têm uma refém lá do banco, e eles continuam, e eles têm que achar um jeito de cruzar a fronteira pra achar o comparsa do Sete. Pra isso eles precisam de... Bem, eles precisam passar pro outro lado. E a ideia que o Sete tem é pegar uma família lá e entrar no trailer e passar pro outro lado. Até aí é simplesmente, sei lá, o filme meio que engatinha pra o evento principal, que é quando eles chegam no... Ah, no Bar do Demônio. Filmes super bons e feitos, são até aceitáveis pra 1995. Eu queria até bons. Porque quando vocês chegam no... 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 Ah, cacete. Lá no bar, aí você percebe que o filme todo andou pra aquele momento. Se vocês forem ver esse filme, que é altamente recomendável, Ah, eu diria que não, por favor, não me inventem de ver as motivações, porque são tão merdas, mas tão merdas. Ah, imagina aqueles filmes dos anos, sei lá, 90 também. E dois mil, que seus pais não costumam assistir, e é cheio de violência, mas se o roteiro é uma bosta, eles exploram nem um pouco a mitologia e não traz nada de novo. É simplesmente um filme que foi feito pra fazer a ação, explorando o nome do filme anterior, que teve bastante sucesso. Ou seja, simplesmente pra ganhar dinheiro no nome de um filme que fez sucesso. Ao invés de continuar a trama um pouquinho mais interessante que eles poderiam ter feito. Não posso contar spoiler aqui, né? Como tradição do... Robert Rodrigues. Quem não deveria faltar nesse filme é o Danny Trill. Ah, Trill. Ah, Trill, tá bom. Fazendo uma pequena participação lá, e no final ele acaba virando outro vídeo também. Que um dos personagens que mais me chamou a atenção foi o Sex Machine. Ah... Obviamente, eu conhecia ele na série. Lá ele era um professor universitário meio estilo Indiana Jones, só que... E eu achei ele super mazo, porque ele parece Indiana Jones, mas meio mexicano. E ele foi muito mais legal, porque o da série é meio nojento, meio pedófilo. Não diria pedófilo, porque aquela menina lá tem uns 26 anos. Mas se for pra dizer qual que é melhor, série ou filme, eu iria com a série por causa dos efeitos, por causa da fotografia e porque... Ah... Meus irmãos gregos da série são muito magros. Se bem que é difícil escolher de Elton Gonzalez e Salma Hayek, né? Porque Salma Hayek é uma diva dos anos 90. Ah, agora ainda é ela, isso. Ah, se trataram de culpar a memória dela. Ah, Jesus... Mas se vocês forem fãs de O Brinque do Inferno, ou se nos anos 90 vocês ficaram super, sei lá, animados com esse filme, se divertiram bastante, Eu recomendo muito que vocês vejam a série, porque essas lacunas que o filme não preenche na série são muito mais explicadas, são muito mais exploradas e até mudam um pouquinho a mitologia. que os vampiros de O Brinque do Inferno, na verdade, são meio que baseados na cultura maya, azteca, sei lá, do brinque vinte americano e do México. E eu fico super interessante. E eu aposto que vai ter uma segunda temporada, porque o Netflix com certeza vai investir nessa série. Então, por que vocês deveriam ver este filme? Bem, bem, bem... Ah... É um daqueles filmes que precisam ser vistos, porque apesar dele não ser um sucesso agora, ele foi um sucesso muito grande no passado. Se bem que todos os filmes anteriores que eu falei foram um sucesso, de certa forma. E O Brinque do Inferno é um desses filmes que vocês ouvem falar, claro, na nossa idade vocês ouvem falar, ou já viram, ou já assistiram, mas eu acredito que vocês deveriam ver novamente. E se não tiver visto, veja o filme e veja a série, porque, nossa, é muito interessante. Tem toda a ação, tem todo o sangue, tem toda a mitologia, tem... ah... mulheres, homens, né? Se bem que, ó, no momento em que essa série ficar famosa vai surgir um foto de criança de 12 anos. Mas é só me ignorar, ok? O Brinque do Inferno é um daqueles filmes que você se esbarra com ele e não quer ver, mas acaba vendo. E o melhor, né, gente? Netflix. Então vai lá, pega a sua pipoca quente e aproveita e toma o Brinque do Inferno. Hum... Como sempre vocês já sabem, se inscreva no canal. Hum... Joinha. Claro. Sempre, por favor, se você gostar. Hum... E não se esqueça de comentar aí embaixo qual filme você quer ver... Nos próximos pipoca quente clássicos por aqui... Tchau. 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 Obrigado.